A cidade de UCLA usando as músicas do Michael Jackson, isso viralizou de uma forma impressionante e ajuda também a ginástica a ser mais difundida no mundo inteiro. Então, é bacana ver essas músicas sendo utilizadas para trazer o público e esse outro universo da ginástica, o universo das faculdades americanas, em que atletas que já saíram desse nível altíssimo internacional conseguem competir e se realizar. É bacana poder ver também esse lado mais descontraído, que eu acho que é o que chama atenção nos campeonatos universitários. A Caitlin, quando faz a série de solo, ela brinca, joga beijo ali e o público gosta, quem está assistindo gosta de ver essa ginástica de uma forma diferente, como um espetáculo mesmo, é muito bacana. Agora, a ginasta da Áustria também passou esse carisma para o público e é onde o público embala e vai junto com a ginasta. Quem faz isso muito bem também é a nossa Flávia Straiva, que sempre empolga muito e acaba contagiando a arena. Tomara que isso também aconteça amanhã. Mas o que eu acho mais interessante de você falar da questão artística, principalmente da Caitlin O'Hasci, é que ela foi uma atleta que era muito talentosa, disputava com a Simone Biles, foi a única atleta que ganhava da Simone Biles em nacionais e ela, por conta de peso, acabou perdendo o gosto pela ginástica. Olha o Diego, me parece que está rolando algum tipo de contestação nesse momento a Bianca Leão de Porto Rio. Será que ela acabou saltando sem ser chamada? Será que existe essa possibilidade? Existe porque você tem que esperar o sinal verde. Se você vai antes do sinal verde, você tira zero. Reforçar e voltar à questão do que a gente tinha falado da Caitlin, porque é muito interessante. Porque muitas vezes a gente valoriza o atleta simplesmente pelos resultados. Assim como a gente valoriza a Simone Biles, valoriza a Diana dos Santos pelos resultados, a gente valoriza a Flavinha e dentre muitos atletas, eu, a Dani, enfim. O que a Caitlin fez de mostrar essa questão da ginástica universitária, mostrar essa coreografia que ela faz do Michael Jackson, e tecnicamente ela é muito boa e ela era cotada como uma atleta acima do peso. Isso era algo que não dava prazer mais pra ela ser ginástica. E a treinadora dela nova fez ela voltar a ter prazer e artisticamente ela é muito bonita, que eu acho que é isso que a ginástica tem que demonstrar. O prazer, o amor, a questão da graciosidade da mulher, porque a gente, além de tudo, a gente tem que perder esses preconceitos e rótulos. Infelizmente, a atleta de Porto Rico ficou com a nota.